Todo mundo sabe que a maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. A quantidade de ovos, barra de chocolate é enorme. Verdade, Adilson. Muita variedade pra você. 3 mil toneladas de chocolate estão preparadas. Tem prêmio pra você, você pode concorrer a prêmios aqui na Chocolândia. Não compre ovos de Páscoa, nem barras de chocolate, sem antes saber os preços da Chocolândia. Começaram, Adilson, as rebaixas de Páscoa já. Exatamente. As empresas vão contando os nossos estoques e vê aquele produto que tem muito e rebaixa até 50%, tá bom? São os endereços. Pode pagar tudo em 3 vezes em todos os cartões. Aprovou o cartão da Chocolândia? Até em 4 vezes, tá? E lembrando que a tacareja que comprou em quantidade sai mais barato. Mais barato em 24 horas esperando você. 11 endereços, acessa o site, você vai encontrar uma loja perto de você. É a maior e melhor Páscoa do Brasil aqui na Chocolândia. Seguramente. Exatamente. Você quer comprar ovo às 11 da noite, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, vem na Chocolândia que tá aberto. É o lugar certo. Vem que nós estamos esperando você. Por isso que é a maior e melhor do Brasil. Chocolândia! Vem pra cá e aproveite a maior e melhor. Páscoa do Brasil!